O Meia Lucas Piazon tem uma carreira de bastante rodagem. Os empréstimos são recorrentes em sua carreira, e eles aconteceram nos últimos anos de forma bizarra. Ele foi negociado pelo São Paulo com o Chelsea em 2012 com apenas 18 anos. Porém, apesar de ter sido tratado como uma promessa por muito tempo, no Chelsea ele nunca encontrou o seu espaço. Aí que a história fica bizarra. Mesmo sem ser utilizado no Chelsea, ele teve seu contrato renovado algumas vezes, o que fez com que Piazon tivesse vínculo com os Blues por 9 anos. Nesse período, ele foi emprestado para 8 equipes diferentes. Ao mesmo tempo que não se firmava em nenhuma para ser comprado em definitivo, o Chelsea também não aproveitava na equipe principal, visto que em 9 anos fez só 3 jogos pelo clube. Esses longos empréstimos acabaram rendendo a Piazon o status de eterna promessa.